Está fazendo um ano e meio o amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Está fazendo um ano e meio o amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou 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 Aprender Paciência de viver Pra não sofrer Ficou 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 Tchau, tchau 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 Tchau